Alô povo que me ouve, em desafio não é modinha Hoje vou fazer perguntas pro querido Teixeirinha Tem que responder rimando aqui pra Mary Teresinha Me diga primeiramente o que que é uma rainha O que que é uma rainha? Ainda não me apresentei pra responder as perguntas Pronto, estou aqui, cheguei O que que é uma rainha? Pergunta fácil, achei Melha rainha, mais certa é a senhora do rei É a senhora do rei, o Teixeirinha está certo Achaste a pergunta fácil, com outra agora eu te aperto Vai a segunda pergunta, se tu errar eu conserto Quero que tu me responda, o que que é um deserto? O que que é um deserto? Deserto é coisa esquisita Se divide em muitas partes, como deve ser escrita? Matagás, areia e árvore, a passagem a gente evita E fim, para ser mais claro, é onde ninguém habita Aonde ninguém habita Está certo e a verdade Por isso o povo admira a tua mentalidade Mas eu vou continuar, mesmo por curiosidade Me responda, Teixeirinha, aonde nasce a saudade Aonde nasce a saudade? A saudade é uma razão Mas eu vou ver se consigo E dar a definição A saudade é a distância De algo de nossa mão Por isso a saudade nasce No meio do coração Outra vez me respondeu Insisto em novas perguntas Tu sempre me comoveu O nosso rei é Jesus Diga aonde ele nasceu Diga também neste verso Aonde Jesus morreu Aonde Jesus morreu Duas perguntas, meu bem Correspondendo a vontade Conforme as perguntas Vem Jesus Cristo, nosso rei Ele nasceu em Belém Foi crucificado e morto Mais tarde em Jerusalém Mais tarde em Jerusalém Me respondeste com classe Pela destreza da ideia Pela vergonha da face Vou te dificultar mais E a lição tu me passe Então me digas agora Como é que a água nasce? Como é que a água nasce? Respondo sem vacilar A água é indispensável Pra mil coisas a gente usar Nasce do peito da terra Os rios despejam o mar Sobe com as nuvens pro céu E depois torna a voltar E depois torna a voltar Respondeu bem e com sorte Outra pergunta difícil Responda se tu és forte Nos quatro pontos cardeais Oeste, leste, sul e norte Diga como nasce a vida Também como nasce a morte Também como nasce a morte Também como nasce a vida As duas nunca nasceram Desculpe minha querida A definição das duas É uma história cumprida A vida é uma chegada E a morte é uma partida A morte é uma partida A morte é uma partida A vida é uma chegada Nota dez respondeu certo Tem cheirinho é uma parada Me pergunto o que eu não sei Me responda tudo ou nada Aonde é o paraíso Que o Adão fez a morada E o Adão fez a morada Quem sabe eu me realizo Livro nenhum até hoje E se aonde é o paraíso Sei que depois veio a Eva E a tal cobra de guiso A Eva cantou o Adão E o Adão perdeu o juízo E o Adão perdeu o juízo Eu gostei do professor Por isso eu te considero Como o maior provador Não tem ninguém que te vença Agora diga por favor Nesta última pergunta Como nasceu nosso amor Como nasceu nosso amor Agora a resposta vem Um dia nós conhecemos Fiquei te querendo bem Tu fingiu que não queria Depois contou até cem Como não tinha juízo Perdiu o juízo também Perdiu o juízo também No disco não cabe mais Se a história continuar Vai chegar os policiais Vão querer saber o resto Não contaremos jamais A noite é que se diverte Quando apaga os castiçais Verdeu o juízo também A noite é que se diverte Antes de mim